A Voz do Norte Gaúcho, um voto que vale a pena, álida aos outros, 40-0-40. Com as marcas da Boa Política, Jeff Miller, 40-400, nos siga nas redes. E daí, gente boa! Sou o comunicador Paulo Ricardo, vote 40-3-2-1. Pelas pessoas, pelos animais e pelo Rio Grande, Márcia Fumagalli, 40-300. Pela Ciência, Educação e Zona Sul, Tony, 40-9-9-9. Olá, eu sou a professora Janete. Conte comigo que eu conto contigo. É 40-500.